E a gente segue falando, inclusive, sobre transplante de órgãos aqui na Bahia, tá? Agora com a coordenadora da Central de Transplantes do Estado, a Regina Vasconcelos, que tá aqui com a gente. Regina, soquinho da alegria, boa tarde. Seja bem-vinda ao TVRB. Eu vi que você tava também emocionada ali. Boa tarde. Emocionadíssima. Porque, na verdade, a gente precisa falar sobre a questão da doação e transplantes. E isso que a gente tava falando é muito importante. Nós já quero começar por esse assunto, falar sobre a família, que, de fato, é muito importante. É uma peça fundamental nesse processo, né? Isso. Somente a família que poderá autorizar. Em um momento de dor, em um momento de perda. Então, é por isso que nós fazemos a campanha. Qual a campanha? Converse com o seu familiar. Demonstre que você é doadora em vida. Porque, no momento ímpar, no momento de impacto, no momento de eventualidade, quem vai decidir é a família. Como você falou, a morte acontece e está aí. Mas, por que não ressignificar esse momento de dor, este momento de perda? É necessário, para que tenha o transplante, é necessário a doação. E a doação depende de um sim da sociedade. Mas quem é que precisa de um órgão? É alguém da sociedade. Sou eu, você. Que, de uma hora pra outra, nós poderemos estar em uma fila, precisando de um rins, precisando de uma córnea, precisando de um coração. E, olha, a gente está vendo, inclusive, imagens dessa equipe que, de fato, faz tudo isso acontecer. Esse papo pode acontecer agora, inclusive, você que está aí em casa, está com a família do lado, está com o avô, uma avó, o esposo, a esposa. Eu estou com a família e já falo, quer saber, quando eu partir eu quero ser doador. Já fala logo, já verbaliza, já deixa isso claro. Para nem ter dúvida quanto depois da sua morte, dessa burocracia. Você não, ele falou que podia, podia, então já foi e vai ajudar outras pessoas. Inclusive, Regina, já me explica um pouquinho como é que funciona esse processo de transplante, né? Desde a retirada até, obviamente, a entrega desse órgão a um outro corpo. É, existem três tipos de doação. A doação por morte encefálica, né? Que, nesse caso, é uma doação baseada em leis, né? Leis sólidas, que o Brasil, a gente tem uma lei sólida ligada ao Sistema Nacional de Transplantes e ao Ministério da Saúde. Aonde tem um paciente que ele tem uma suspeita de morte encefálica. Ou seja, suspeita de que o cérebro está morto. Que o cérebro não está mais funcionando. Para que aconteça isso, essa avaliação, é necessário ter a avaliação de dois médicos, que não fazem parte de equipe transplantadora, nem de equipe captadora, e um exame complementar. Eu sempre falo, quem é que faz com que a gente ande, pense, raciocine, viva? É o cérebro, não é o coração. O coração apenas impulsiona o sangue para os órgãos vitais. Mas quem faz com que a gente viva realmente é o cérebro. E quando o cérebro está morto, não temos mais condições, certo? Então, a morte é de fato. Então, após a avaliação, a família é esclarecida, é envolvida em todo esse processo. E as equipes colocam para a família essa possibilidade da doação. É necessário que a pessoa demonstre que realmente em vida é doador. Por quê? Nós temos um índice de recusa familiar mais de 60%. Então, mais de 60% das famílias dizem não à doação. E precisamos dizer sim, porque a fila continua. O número de pessoas aguardando por um transplante tem aumentado aqui na Bahia. Me conta uma coisa, quem pode ser doador, né? Também para a gente ajudar com informação, né? Qualquer pessoa pode ser doadora, tem um limite de idade, tem alguma doença que impede essa doação. Já explica para a gente. O processo é bem seguro. Então, antes de fazer qualquer transplante, fazemos um exame de sorologia para verificar. E exames clínicos. Então, a sorologia verifica se tem alguma doença que contraindique de forma absoluta a doação. Como HIV, HTLV, alguns quadros de hepatite, contraindica completamente. A gente viu alguns números, inclusive, em relação à Bahia, né? Eu queria que você atualizasse para a gente, Regina. Como é que está essa fila de espera? Quais são os órgãos que, geralmente, os baianos acabam mais doando? Como é que isso está funcionando aqui no Estado? Aqui na Bahia, nós fazemos o transplante de rins, de fígado, de coração e de córneas. Nós temos um total de mais de 3.600 pessoas aguardando por um transplante. Só que, de rins, nós temos 1.900 pessoas aguardando por um transplante de rins. De fígado, 48 pessoas. De córneas, 1.500. E, de coração, nós tivemos um transplante na semana passada. Tínhamos um paciente. Mas que já está aí com o coração novo, batendo. Isso, isso, está bem. Inclusive, quero saber como é que é o critério, né? Porque, às vezes, também, uma pessoa não entende porque uma passou na frente, né? A gente sabe que existe uma escala de prioridade. Então, explica para a gente um pouco sobre o critério, de fato, para receber esse órgão. É, o critério para o transplante. Na verdade, nós temos várias equipes transplantadoras. As equipes é que inserem o paciente, né? Após a avaliação da necessidade, de fato, do transplante, insere o paciente na lista. Bom, quais são os critérios? Nós temos o critério de gravidade. Então, aquele paciente mais grave, ele tem uma tendência a ser o primeiro da lista. Nós temos o paciente, o critério de compatibilidade, compatibilidade de peso, altura e HLA, que é compatibilidade genética. Então, algumas vezes, o paciente entrou na lista de transplante de rins ontem e hoje já foi transplantado. E aquele já vem há muito tempo e não é transplantado. Por quê? Por conta do critério de compatibilidade, né? Chegou um rin, um doador compatível com ele hoje e aí foi feito o transplante. Nós temos também o critério de tempo de realização de hemodiálise. Então, quanto mais tempo ele se encontra realizando a hemodiálise, mais tempo tem uma prioridade em ser atendido o mais rápido possível. Regina, muito obrigada por sua participação. Olha, eu agradeço, agradeço por vocês. Massa demais. E eu vou fazer o seguinte, aqui na câmera 13, eu vou te pedir um favor. Primeiro, me informa aí quais são os canais, para quem tiver dúvidas, saber um pouco mais sobre esse processo de doação. Para quem, obviamente, está precisando, para quem quer já fazer, obviamente, algum tipo de... Já informar, enfim, todo esse processo, fala aí para a gente. E segundo, que é o mais importante, faz aquele apelo para quem está assistindo a gente agora, para conversar com seus familiares. É uma avô, é um primo, a gente está com os primos aqui, é um primo, é uma família inteira para saber que você é, de fato, doador de órgãos. Por melhor que seja tecnologia, precisamos de uma doação. Então, converse com o seu familiar, demonstre que você tem um ato de generosidade e que quer ajudar o outro, porque doação é um ato de amor. E temos o site da SESAB, que tem todas as informações, tem acesso a todas as pessoas, inclusive a estatística, né? Os números, números de doadores, números de pacientes em listas, todas as orientações, vocês têm acesso no site da SESAB. E podem seguir também o Instagram, que é educar para doar. Boa! Valeu, Regina, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Obrigada, Raulinho. Valeu. Obrigada a todos.